Você sabia que a insônia pode causar sintomas depressivos, sintomas ansiosos e até sintomas psicóticos? Acabe com a insônia de uma vez. Faça terapia cognitivo-comportamental para a insônia e se proteja contra todos esses sintomas. Olá, meus queridos e minhas queridas internautas. Olá, bem-vindos ao nosso canal. E o nosso canal que está só crescendo, né, Zé Mauro? Sim, a série de vídeos sobre a terapia cognitivo-comportamental para a insônia é um grande sucesso. Isso é muito, muito legal, né? Quem ainda não viu os 5 vídeos sobre a terapia cognitivo-comportamental para a insônia, vai lá na nossa playlist no YouTube e assiste. Você vai aprender muito, muito mesmo sobre como melhorar seu sono. Sim, é muito importante dormir bem. Quem dorme bem tem uma proteção a mais contra depressão, contra ansiedade e até contra psicose. Por isso devemos espalhar que existe tratamento eficaz contra a insônia, que o tratamento não precisa ser a base de remédios e que o tratamento pode ser feito até mesmo na sua própria casa através da internet. Isso mesmo. Mas hoje, né, Zé Mauro, qual começou o nosso tema? O tema de hoje vai lá na raiz, no inicinho de tudo. Tem. Então vai lá, tipo no Big Bang, né, na explosão do universo. Não, não, não. Então a gente vai falar dos nossos antepassados, os nossos ancestrais lá na África, lutando pela sobrevivência da savana africana, onde se originou a humanidade. Nem tanto, Renê, nem tanto no início. Hoje nós vamos explicar as origens da insônia. Ah, tá bom. Origens da insônia, né? Faz sentido, né? No canal sobre o tratamento da insônia, é lógico. Dã! É, eu falei só porque tava no script, viu, gente? Eu sabia, na verdade, que eu tô no tema de hoje. Renê, você não precisa explicar isso, não. Que coisa mais sem graça ficar explicando piada, bicho? É, isso foi uma piada? É, então foi bem fraca mesmo, Zé Mauro. Fraca? Então aí vai uma boa, né? O que é um ponto amarelo numa limusine? Ponto amarelo numa limusine, Zé Mauro? Um milionário. Muito boa essa, né, cara? Nossa, Zé Mauro, essa foi péssima. E essas piadas ruins, assim, faz o povo trocar de canal no YouTube. Ah, tá bom, tá bom. Então vamos lá, fala de uma vez aí, vamos falar de uma vez qual que é o nosso tema de hoje. Ó, o tema do vídeo de hoje é o modelo conceitual da insônia. Modelo conceitual da insônia? É, o modelo conceitual da insônia, tema top. Parece um pouco complicado, né? Não, mas não é não. Na verdade, hoje, vamos explicar como a insônia começa, como ela continua, como ela afinal toma vida própria. Vida própria? É, você nunca ouviu alguém dizer que não tem jeito mesmo, que a insônia vem, não importa o que aquela pessoa faça. É isso, é quando a insônia toma vida própria. Sai pra lá, Cruz Credo. Não quero esse trem de morto-vivo de insônia na minha vida, não. Show insônia, eu também não quero nada de morto-vivo, não. Show, sai pra lá. Então, hoje, a gente vai ver o modelo conceitual da insônia. Legal, né? E por onde que a gente começa? Do início. Então, do Big Bang ou das savanas africanas? E, não sei, empaquei. Não sei de onde começar. Ah, começa a qualquer ponto mesmo, vai lá. Sabe de uma coisa? Então, eu vou começar do final. Põe aí, Guilherme, a imagem completa do modelo conceitual da insônia. Pô, Zé Mauro, você escolheu o pior lugar pra começar. Olha como é que é complicado. Um gráfico com barras, todo colorido. É, está sem graça mesmo, né? Olha só, o vermelho de um lado, azul pro outro, amarelo pro outro. O que são essas cores todas aí? Olha, daqui a pouco, a gente explica essas cores. O que eu quero explicar agora é o que é um ponto amarelo no oceano. Outra piadinha agora. É um Huffles, a batata da onda. Olha, se for pra ficar fazendo piada sem graça desse jeito, é melhor a gente ficar só sério mesmo e explicar o que a gente tem que fazer e pronto, igual todo mundo faz. Mas é que estava muito sem graça o vídeo. Ficou mais agora, né? Vamos escolher outro ponto pra gente começar? Vamos no início mesmo. Vamos lá. Ah, ok. Então, vamos pegar a primeira barra do gráfico. Veja na tela aí. Nessa parte do gráfico, vemos a predisposição inata do indivíduo a ter insônia. Essa predisposição pode ser biológica ou psicológica. A essa coluna predisposição serão somados outros fatores e quando a coluna ultrapassa a linha pontilhada, dizemos que se iniciou a insônia. Então, quer dizer que as pessoas têm diferentes predisposições a ter ou não ter insônia? É isso mesmo? Exatamente. Bom, então a gente pode dizer que algumas pessoas já nasceram com insônia. Não. Aí você foi longe demais. Não existe isso de já nascer com insônia. É um grande mito. Mas tanta gente diz isso por aí, né? É que as pessoas só se lembram quando elas dormiram mal. Elas não se lembram quando dormiram bem. E com certeza elas dormiram bem muito mais do que elas dormiram mal. Então, internauta, se você diz para todo mundo que já nasceu com insônia, pare de fazer isso já. É, pare agora. Você está alimentando a insônia com isso. Mas existem pessoas com predisposição a dormir mal, não tem? Sim, mas a predisposição não é definidora de insônia. São necessários muitos outros fatores. Nosso organismo não foi programado para ter insônia. Ao contrário, ele foi programado para dormir. Nosso corpo foi programado para dormir bem. Nossa genética evoluiu para a gente dormir e não para ficar acordado. Legal. A gente vai colocar isso na tela então porque é muito interessante, né? Põe aí, Guilherme. Essa frase é importante mesmo. Simples, mas importante. Ela ajuda a acabar com esse pensamento de que eu dormi mal a vida toda. É, esse pensamento só atrapalha mesmo. Mas aí, Mauro, então como é que é essa predisposição de ter insônia? Como eu disse, Renê, essa predisposição nunca causa insônia sozinha. São necessários muitos outros fatores. E como que é essa predisposição? Olha, essa predisposição pode ser genética, como por exemplo, imagine uma pessoa que só tem sono lá pelas duas ou três horas da manhã. O sono só vem bem tarde da noite. Duas, três horas da manhã? É, o sono dela só vem de madrugada. O que vai acontecer? Ué, ela vai ficar tentando dormir, tentando dormir, tentando dormir e não consegue, não é isso? Isso mesmo, ela vai ver todo mundo dormindo, tudo escuro, ela vai ficar deitada na cama tentando dormir. Uma hora ela consegue pegar no sono, toca alvorada e ela tem que acordar. Pronto, receita certa para insônia. É a chamada fase atrasada do sono, não é isso? É isso mesmo. Eu tenho até uma imagem animada sobre isso. Ué, estava demorando, né? Vamos ver então? Coloca o gif aí, por favor, Guilherme. Vamos ver. Na imagem, vemos que o sol se põe e a pessoa demora, demora, demora muito dormir. Isso atrapalha mesmo, né? Imagina todo mundo em casa dormindo e a pessoa alerta, sem sono nenhum. É, de fato é uma grande predisposição para ter insônia mesmo. E o contrário? Que contrário? O contrário da fase atrasada do sono. Ah, pensei que fosse o contrário de volátil. Você sabe o contrário de volátil? Não, por favor, não comece de novo, Guilherme. Vem cá, sobrinho. Volátil, vem cá, sobrinho. Sou o Guilherme. Bota aí pra gente o gif da fase de atrasada do sono, por favor. Esse gif é simples. O sol mal se põe e a pessoa já está morrendo de sono, procurando desesperadamente uma cama para dormir. Mas aqui, como é que isso pode gerar insônia? Ué, se a pessoa dorme com as galinhas. Ela vai acordar 3 horas da manhã, pois o sono começa cedo e acaba cedo também. Aí... Aí a pessoa vai ficar na cama tentando dormir um sono que já acabou, né? E ficar na cama sem dormir é fórmula certa para ter insônia, não é? Exatamente. Interessante. Duas predisposições genéticas. O sono atrasado e o sono adiantado causando insônia. É. São só dois exemplos, né? Mas como fazer se a pessoa tem um sono adiantado ou um sono atrasado? Olha, vamos deixar isso pra ver em outro vídeo? Pode ser? É que tem muita coisa pra explicar sobre o modelo conceitual da insônia e a gente precisa desse tempo. Beleza. Então, alguma outra predisposição que pode causar insônia? Sim. Uma pessoa que já é naturalmente ansiosa, preocupada, ela tem uma predisposição maior pra insônia. Guilherme, põe um gif aí na tela. Vocês vão ver rapidinho. Põe um gif aí, Guilherme. Na imagem animada, vemos uma pessoa muito ansiosa. Ela já deita preocupada em dormir bem. O que vai acontecer? Ela vai ter insônia. Sim, o pensamento que mais causa insônia é justamente o pensamento. Preciso dormir. Nossa, a nossa mente é realmente muito complexa, né? O pensamento preciso dormir é o pensamento que mais causa insônia. Doido isso, né? É, tô lembrando de uma piada de doido. Mas você não vai contar não, né? Tá, dessa vez eu resisti. Tá bom, então vamos aproveitar que ele resistiu e a gente vai ver os fatores predisponentes. Então vamos continuar no nosso modelo conceitual? Sim, bora. Então a próxima parte do gráfico, por favor. Neste ponto, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa com predisposição à insônia. Esse evento é representado no gráfico pela barra vermelha. A barra vermelha somada à barra azulada ultrapassa a linha pontilhada, indicando que começou a insônia. Então, deixa eu entender. O azul é a predisposição. A predisposição aproxima a pessoa da insônia, mas não chega a causar insônia. O estresse na vida da pessoa é o vermelho. Quando o estresse se soma à predisposição, ocorre insônia. Exatamente, Renê. Você é um gênio. Obrigado. Criado de gênio? Sim. Dá pra resistir? Dá. Então, respira e me diz quais são esses fatores precipitadores. Olha, são fatores estressantes comuns na vida de todo mundo, como nascimento de filho, doença na família, morte na família, problemas financeiros, problemas de relacionamento e por aí vai. Você fala que é estressor comum, mas é difícil, né? Morte na família, problema financeiro. É, eu falo que é um estressor comum porque todo mundo tem ou vai ter um estresse desse na vida, uma hora na vida. Só por isso. Mas não é nada fácil passar por esses problemas, não. É, é difícil mesmo. Por outro lado, o estresse depende de interpretação pessoal. Por exemplo, tem gente que vê a aposentadoria como um evento ruim, como perda de prestígio, como ociosidade. E essa pessoa vai ter insônia, né? É, esse vai ter insônia. Agora, se a pessoa se aposentar e pensar que terá muito tempo livre para fazer o que sempre quis, que poderá viajar, conviver mais, essa não terá insônia. Então, certo é a pessoa aposentar e relaxar, ficar curtindo na cama o tempo todo, né? Aí não. Ficar na cama sem dormir é o que mais causa insônia, lembra? É isso mesmo, tá certo. Então, pessoal aposentado aí, ó, não pare, viu? Fiquem bem ativos, nada de ficar de preguiça na cama. É, acordou, bora fazer alguma coisa. Isso. Então, resumindo, predisposição somada a fatores precipitadores resulta em insônia aguda. Exatamente. Pode ser que a pessoa só tenha a insônia aguda inicial e depois ela volte a dormir normalmente. E como é que a insônia continua? Peraí, deixa só falar de mais um evento precipitador da insônia. Um evento lindo, cute, cute, gracinha, apaixonante. Como assim, Zé Mauro? Um evento lindo, maravilhoso, que pode causar insônia? Que causa insônia demais. Aliás, é um dos eventos que mais causa insônia na vida das pessoas. Vai, é? E qual que é? Põe aí, põe aí na tela aí. Que gracinha. Bonitinho, assim, dormindo, quietinho. Quando esse monstro aí acorda de madrugada, aí eu quero ver alguém falar que é uma gracinha. Que isso, Zé Mauro. É, você fala isso porque você nunca teve filho, cara. É um destruidor de sono, isso sim, cara. A mãe e o pai sempre dormiram bem, nunca tiveram problema com insônia. Aí aparece um monstrinho desse aí e já viu. A insônia se instala e pronto, bicho. É sério mesmo? É sério, sérioíssimo, cara. Você tá brincando, né? Não, brincadeira não, bicho. Vai. É um dos fatores que mais precipita insônia é o nascimento de filho. A criança acorda de madrugada chorando. Os pais vão lá e acordam. Passam um pouquinho, choram de novo. É um inferno, cara. Melhor, como as pessoas dizem aí, ter filho é padecer no paraíso, cara. É bom demais e é ruim demais ao mesmo tempo, bicho. Mas e aí? Aí é muito difícil. Tem todo um trabalho de treinamento do sono pra crianças que acaba ajudando também os pais. Mas fica pra outro vídeo, tá bom? Beleza, beleza. Então, a gente vai continuar. A gente viu os fatores predisponentes, depois a gente viu os fatores precipitantes. Agora nós vamos ver os fatores... Perpetuadores. Predisponentes, precipitantes e agora perpetuadores. Tudo começando com a letra P, né? Ah, legal. Tudo começando com a letra P. É fácil de gravar, né? P de porta, de português. Piada de português. Ele é... Coloca a próxima imagem rápido pra nós ver. Aqui nós vemos que mais uma barra é adicionada. A insônia já não é mais aguda. Com os fatores perpetuadores mostrados em amarelo, aparece a insônia crônica inicial. Então as barras estão só crescendo, né? É verdade. Não podemos, de forma alguma, deixar a insônia ficar crônica. Senão o tratamento fica muito mais difícil. A predisposição e os fatores precipitadores não podem ser evitados. Ou melhor, é mais difícil evitá-los. Mas os fatores perpetuadores devem ser evitados a todo. Isso é verdade, verdadeiríssima, Renê. Nada de perpetuar a insônia. E vamos lá, quais é que são os fatores perpetuadores? São inúmeros fatores perpetuadores. Em geral, eles são relacionados à higiene do sono incorreta. Aí vão alguns desses fatores. Vamos ver na tela aí. Dormir cada dia num horário diferente. Acordar cada dia num horário diferente. Ficar igual bife fritando na cama, deitado sem dormir. VTV ou celular na cama. Ruminar problemas na cama. Vigiar o relógio de madrugada. E aí, mais algum fator perpetuador? Sim, esses foram só para exemplificar. Todos os itens da higiene do sono podem ser considerados fatores perpetuadores. Então, meu caro internauta e minha cara internauta. Reveja o nosso vídeo sobre a higiene do sono para saber os outros fatores perpetuadores da insônia. Certo. Só gostaria de frisar que o fator perpetuador que mais importante, que mais atrapalha, é permanecer dormindo na cama sem dormir. Aliás, ficar na cama sem dormir. Esse é o principal disparado. Sim. Então, a gente vai avançar no nosso modelo conceitual de insônia agora? Sim, vamos ao condicionamento clássico. Veja na tela. Agora, aparece o condicionamento clássico, que é o azul do gráfico. Sim, o azul no gráfico é somado à quarta coluna. Como se não bastasse a predisposição, os fatores precipitadores, os fatores perpetuadores, agora aparece mais um componente, o condicionamento clássico ativador. Agora, a insônia cronificou, né? Sim. É considerado transtorno de insônia. Quando a insônia tem duração maior do que três meses, é transtorno de insônia. Certo. Então, agora a insônia, como dizem algumas pessoas por aí, tomou vida própria, né? Sim. É muito comum as pessoas dizerem isso. Elas sentem que já não importa o que elas façam, a insônia está ali colada nelas. A insônia virou um alien, um zumbi, né? Com os créditos, sai pra lá, né? Zumbi, sai no zumbi. Você não vai me dizer que você vai fazer uma piada de zumbi agora. Não, é o contrário. Não estou lembrando de nenhuma piada de zumbi. Peraí. Deixa eu checar no Google aqui. Google, me conte uma piada de zumbi. Está no silencioso. Não, isso é bom. Não, mas essa piada não dá. Ah, Zé Mató, é. Não. Você não disse que é pra gente focar? Vamos focar então, cara. Morra de curiosidade, bicho. Tá bom, tá bom. Vamos rei de curiosidade agora. Então vamos voltar? Beleza. Onde que a gente estava mesmo? Está muito bem que esse negócio de piada atrapalha a gente. Atrapalha. Foi mal, mas foi rapidinho. A gente estava falando que a insônia pode tomar a vida própria, que ocorre com um condicionamento clássico ativador. Ah, sim. Então explica aí pra gente, o que é o condicionamento clássico ativador? É quando ocorre isso de madrugada. Veja na imagem. Acorre de madrugada. Olha a imagem. A pessoa está lá, dormindo bem, quando do nada, sem motivo nenhum aparente, ela simplesmente acorda. Acorda assim do nada? Isso. O cérebro da pessoa aprendeu a acordar no horário que era pra ela estar dormindo. Ela começa a dormir e do nada, de madrugada, ela simplesmente acorda. É o que a gente chama também de reflexo condicionado. Sim, é um reflexo mesmo. Naquele ambiente, naquele lugar que é a cama, o cérebro se acostuma a se ativar. Simplesmente acordar. Então a pessoa está com sono, com muito sono, e ela vai, deita pra dormir e simplesmente, do nada, o sono vai embora. Isso. Isso é também um condicionamento clássico ativador. E pra acabar com esse condicionamento? Aí só com muita informação, com muita força de vontade e com a ajuda da terapia cognitivo-comportamental pra insônia, a TCCI. Veja a imagem seguinte. Aqui está a última barra do nosso modelo conceitual da insônia. É a TCCI. A terapia cognitivo-comportamental pra insônia. Nessa última barra, a gente não vê a parte amarela, que são os fatores perpetuadores, nem a parte azul, que é o condicionamento clássico ativador. Exatamente. A TCCI extirpa o condicionamento clássico, some com os fatores perpetuadores. A barra acaba menor do que o limiar pra insônia e a pessoa volta a dormir naturalmente. Muito legal, né? No início pareceu complicado, mas agora, depois da gente ver o vídeo, é fácil entender. O modelo conceitual da insônia é bem simples, lógico e intuitivo. É o que ocorre com as pessoas com insônia mesmo, é o que ocorre de verdade. É verdade. E assim, nós chegamos ao final desse vídeo. Hoje vocês aprenderam o modelo conceitual da insônia. Já estamos no final? Já não faz diferença a pessoa mudar de canal ou não? Não, mais ou menos, mais ou menos. Ainda a gente tem que fazer um merchan, né? Você, internauta querido, internauta querida, vá ao nosso site diariodosono.com e acabe de uma vez com a insônia. Pronto? Acabou o vídeo? Sim. Já posso fazer as piadas sem graças? Já? Já não faz diferença? Ninguém vai mudar de canal, não? Tá bom, Zé Mato. Pode. Então, fala aí aquela piada do zumbi que você... Não, mas aquela foi sem graça mesmo. Olha só. No cemitério, um monte de zumbis se levantam e começam a andar em círculos. Qual o nome do filme? Isso aí. A Volta dos Mortos-Vivos. Crença. Ainda bem que acabou o vídeo, porque essa foi péssima mesmo. É, não, mas só faltou uma coisa. É, verdade. O nosso lema, né? Sim. Vai fechar bem. Vamos lá? Vamos. Um, dois e... Fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.